Você sabia que a conexão de Davi com Jonas impulsionou Davi para o trono de Israel? A conexão de Paulo com Barnabé. Você lembra da conexão de Paulo com Barnabé? Olha só, escreve isso que eu estou falando aqui. Ô, Márcia Cristina, Rubem, show de bola. Gente, uma conexão com uma pessoa certa pode mudar a história da sua vida e a história do seu ministério. Pode escrever isso que eu estou falando. Eu fiz algumas conexões desde que comecei a trabalhar com treinamento de líderes, desde que comecei a trabalhar com células e com formação de discípulos. E essas conexões, elas proporcionaram um grande crescimento para a minha vida pessoal e um grande crescimento também no ministério. Foram pessoas que me levaram para degraus mais acima. Sabia disso? Eu tive gente e olha, a cada momento eu fui aprendendo como que eu faço para poder me conectar com essas pessoas. E a cada momento eu vou aproveitando a oportunidade para me conectar, para avançar mais. Você pegou essa daqui? Você tem que aproveitar, saber a maneira certa e aproveitar a oportunidade para poder crescer mais. Com conexões certas que podem mudar a história da sua vida e a história do seu ministério. Olha, depois que eu me conectei com algumas pessoas, que elas me ajudaram nesse processo, eu soube chegar e alcançar o coração dessas pessoas, eu vou dizer para você, eu nunca mais fui o mesmo líder depois que eu me conectei com algumas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui para você de um tipo de conexão dessa na Bíblia. Olha só. Se você observar na Bíblia os modelos de conexão que houveram e o que essas conexões proporcionaram para a vida das pessoas, vocês vão entender isso aqui que eu estou falando. Vocês vão entender aqui esse mistério que eu estou falando para você. A conexão de Davi com Jonas, você lembra que Davi e Jonas fizeram uma conexão e Davi, ele se aliançou com Jonas? Essa conexão de Davi com Jonas impulsionou Davi para o trono de Israel. Você sabia disso? Você sabia que a conexão de Davi com Jonas impulsionou Davi para o trono de Israel? É claro que Deus tinha o plano para a vida de Davi, só que para que esse plano se cumprisse, Jonas estava no meio do caminho. Jonas foi importante para o processo de Davi chegar ao trono e Davi fez uma conexão com ele. Aliás, a conexão que Davi fez com Jonas, ela não apenas impulsionou Davi para chegar ao trono, mas ela proporcionou livramentos para Davi. Você sabia que uma conexão boa, ela pode proporcionar livramento para você? São boas conexões que podem te proporcionar livramento em áreas importantes da sua vida. Eu estou falando para você. Isso aqui é poderosíssimo demais. Olha, Claudinha Diniz, quero saber. Jujuba, olha só, Almeida. O que é que é isso? Essa galera topa demais. Gente, olha uma outra conexão aqui poderosa na Bíblia, tá? A conexão de Paulo com Barnabé. Você lembra da conexão de Paulo com Barnabé? Na verdade foi Saulo, né? Foi logo no início do ministério de Paulo, quando ele ainda era chamado de Saulo, que ele, antes da transformação, logo no início, que ele começou, ele se conectou com Barnabé e a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque teve uma conexão com uma pessoa certa. Você já pensou se o Paulo, ele não tivesse, no início da sua jornada, se conectado com alguém como Barnabé, que acreditou nele, colocou ele do lado, começou a proteger o Paulo, começou a trabalhar o Paulo. Você imagina só. Conexão certa. Entendeu? Quem seria o apóstolo Paulo se não tivesse conhecido Barnabé? E você? Fala aí, quem é que você conheceu aí, que proporcionou aí algo poderoso na sua vida? Vou dar um alô pra essa galera aqui, top. Pastor Gilson, Rio de Janeiro, Manancio. Beijão, Pastor Gilson, top demais. Leonardo Ferreira Lobó. Esse é o Pastorzão Lobó aqui. Edson Silva, gente. Pessoal da Escola para Discípulos. Meu pai querido, prepara a pergunta aí para poder fazer daqui a pouquinho sobre a questão conexões. Prepara a pergunta aí, tá? Que eu quero hoje que você aproveite esse momento como uma mentoria, de fato. É uma mentoria. Nós estamos aqui para poder bater um papo. Criar rapor. Um rapor profundo, beleza? Criar um raporzão profundo. Jota Almeida Júnior foi algo revolucionário. Que que é isso, Jota Almeida? Muito bom. Então, gente, olha só. Existem três níveis de conexões. Existem três níveis de conexão. São três níveis de conexão que você precisa avaliar como que você hoje tem colocado isso para funcionar na sua vida. É isso que eu quero que você avalie, tá? Existem conexões de nível baixo ou conexões erradas. Escreve aqui, ó. Conexões erradas. Vai lá, escreve aí. Escreve para você ir aprendendo junto comigo. Conexões erradas. Você conhece gente que arrebentou com a sua vida porque teve conexão errada? Você conhece gente que acabou perdendo o chamado, o início de um projeto de Deus, o chamado de Deus sobre a sua vida. Essa pessoa jogou fora. Ela desperdiçou. Ela não perdeu. Ela jogou fora. Ela desperdiçou isso porque ela se conectou com gente errada. E quando ela se conectou, uma porta que estava aberta se fechou. Você conhece? Pois é. Essas conexões erradas são chamadas também de conexões de nível baixo. Conexões de nível baixo. São relacionamentos que, esses relacionamentos, eles são um veneno para a sua vida, um veneno para a sua liderança. Esses relacionamentos, eles são um veneno para a sua vida e para a sua liderança. Você lembra uma certa ocasião que o profeta, ele estava ali no seu treinamento com seus discípulos e, de repente, ali a galera decide preparar um caldo, uma erva que tinha. E aí, aquela erva, de repente, alguém identifica que no meio daquela erva tinha veneno e alguém grita e fala bem assim, Homem de Deus, veneno na panela! E aí, meu Deus do céu, o homem de Deus vem e aí ele coloca a farinha para poder tirar o veneno da panela, porque aquele veneno, se aqueles líderes em treinamento, eles comem daquele veneno que ia acontecer, eles iam morrer. Pois é. Existem relacionamentos que eles são veneno na sua panela. Você sabia disso? Quantas pessoas você conhece, que você começou a treinar, que você começou a discipular, pessoas que tinham tudo para poder crescer e, no meio do caminho, a fé dessas pessoas morreu. E, no meio do caminho, essas pessoas morreram porque elas se alimentaram de veneno. E se alimentaram de veneno como? Se alimentaram de veneno por causa da conexão. Então, tinham alguém perto dela e esse alguém ficou, ó, bizu, 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 falando um monte de besteira, falando... E a pessoa estava animada, a pessoa estava empolgada, a pessoa estava cheia de ânimo, a pessoa estava cheia de fé. E, de repente, do dia para a noite, essa pessoa morreu. Você já viu isso acontecer? Fala aí, pastor Jorge, Jorge, Miguel, Metodiz, você já viu isso acontecer? Olha, diz aí, eu já vi isso acontecer. Gente que morreu. Mas por quê? Porque conectou-se com pessoas de nível baixo. E pessoas de nível baixo sempre vão dar veneno para você comer. Pode escrever isso aqui. Gente de nível baixo, conexão de nível baixo, vai te dar veneno para comer. E como o veneno mata, você, então, fica mortinho nos projetos que Deus chamou você para realizar. Você fica morto no seu chamado, você fica morto no ministério onde Deus te plantou, você fica morto na sua fé, porque conexão baixa. Conexão baixa. Fala para mim aí. Queridos, existem pessoas que vão tentar te envenenar para parar aquilo que elas não conseguiram conquistar. Escreve isso. Existem pessoas que estão conectadas com você no nível baixo, elas vão tentar te envenenar para fazer você parar naquilo que elas não conseguiram conquistar. As pessoas de conexão no nível baixo, elas não conseguiram conquistar, não conseguiram manifestar fidelidade, lealdade, não conseguiram trabalhar com o coração quebrantado e porque elas não conseguiram isso, elas acabam querendo matar quem consegue. Ou quem iniciou um processo para isso, elas tentam matar, vão dar veneno. Beleza? Então, escreve isso daí para você se lembrar. Quem não, quem é nível baixo, quem não conseguiu alcançar resultado e conquistar, vai querer te envenenar para que você não alcance, para que você não conquiste. Você já viu isso daí acontecer? Diga, ai, 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 ai. Bota aí a mão na sua cabeça e fala, ai, ai, ai. Querido, olha só, deixa eu falar uma coisa. Conexão. Uma conexão certa pode mudar a história da sua vida para melhor. Mas uma conexão errada pode desgraçar a sua vida para sempre. Uma conexão errada, ela pode desgraçar a sua vida para sempre. Você precisa ficar atento. Você precisa ficar vigilante, de olho aberto. Será que você não está crescendo porque as pessoas que você está se conectando são pessoas de nível baixo? Conexões de nível baixo. Eu estou falando para você esse negócio aqui, rapaz. Você precisa avaliar como é que está o nível das suas conexões porque talvez você não está experimentando crescimento porque as suas conexões é tudo conexão de nível baixo, poxa. Como é que você quer experimentar crescimento assim? Com conexão rasa, meu Deus do céu. Posso falar? Você precisa pegar uma mensagem como essa aqui e mandar para todo mundo que você está mentoreando, que você vai ajudar essa pessoa a crescer. Você precisa pegar essa mensagem aqui e mandar para os seus discípulos e falar assim, olha, todo mundo vai agora fazer um raio-x porque eu vou mostrar para você aqui como é que você faz um raio-x. Eu vou te mostrar, você precisa mandar para todo mundo e falar assim, cara, faz um raio-x de como é que está o nível das suas conexões. Olha como é que está o nível da sua conexão. Porque conexão baixa, ela vai impedir você de crescer e ela vai travar o seu crescimento, tá certo?